Queridos amigos e irmãos, continuamos nossa reflexão sobre aquelas questões básicas fundamentais que devemos lembrar em vista de uma escolha aprimorada e iluminada dos futuros governantes do nosso país. No último programa falávamos da questão da liberdade e da consciência. Hoje falamos da questão da religião. O Estado não pode ignorar a religião. Quando Deus é destronado, uma ideologia material toma o seu lugar. E a Igreja convida os poderes públicos a referir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. As sociedades que ignoram esta inspiração ou recusam em nome da sua independência em razão na Deus são levadas a procurar em si mesmas ou a tomar de uma ideologia os seus referenciais e os seus objetivos. E não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal, arrogana a si sobre o homem e sobre seu destino um poder totalitário, declarado ou dissimulado, como nos mostra tantas vezes a história. A tal propósito, é bom recordar uma verdade que hoje nem sempre é bem entendida ou formulada com exatidão na opinião pública corrente. A de que o direito à liberdade de consciência e, de modo especial, à liberdade religiosa, proclamado pela Declaração das Dignidades Humanas do Conselho Vaticano II, está fundada sobre a dignidade ontológica da pessoa humana e, de maneira nenhuma, sobre uma inexistente igualdade entre as religiões e os sistemas culturais humanos. Isso não significa tolerar o erro das religiões. Quando uma doutrina religiosa não respeita a dignidade humana, em qualquer de seus aspectos, como aquelas religiões que fazem uso da violência, significa que é uma falsa religião, uma antireligião. Desta religião anti-humana, o Estado tem o dever de defender o seu povo. Na política, o católico, e quem acredite no Evangelho, deve estar bem consciente dos princípios fundamentais que a própria Igreja oferece na doutrina social, que devem servir de pauta à sociedade. Baseados estes princípios, na lei natural e na busca do bem comum, é ver se os seus candidatos adotam estes princípios. Subordinação da ordem social à ordem moral estabelecida por Deus. Esta é uma questão fundamental. A solução dos graves problemas, nacionais e internacionais, não é apenas uma questão de produção econômica ou de uma organização jurídica ou social, mas requer valores éticos, religiosos específicos, bem como mudanças de mentalidade, de comportamento e de estruturas. Aqui está, precisamente, o grande erro das tendências dominantes do último século. Erro destrutivo, como demonstram os resultados, tanto dos sistemas marxistas, como inclusive dos capitalistas, falsificam o conceito de realidade com a amputação da realidade fundante e, por isso, decisiva, que é Deus. Quem exclui Deus de seu horizonte falsifica o conceito de realidade e, em consequência, só pode terminar em caminhos equivocados e com receitas destrutivas. Outra questão fundamental é a questão da subsidiariedade ou ação subsidiária do Estado, que não absorva a iniciativa das famílias e dos indivíduos. Baseado no princípio de que o homem é anterior ao Estado e que a sociedade doméstica tem sobre a consciência civil uma prioridade lógica e uma prioridade real, já o Papa Pio XI ensinava e dizia assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem fazer com a própria iniciativa para confiá-lo à coletividade, do mesmo modo, passar para uma sociedade maior e mais elevada. O que sociedades menores e inferiores poderiam conseguir é uma injustiça, um grave dano e uma perturbação da boa ordem social. Não é justo que o indivíduo ou a família sejam absorvidos pelo Estado. Que as famílias possam ter iniciativa privada, por exemplo, para construir creches e escolas, sem que o Estado possa interferir, mas sem subsidiar. Que haja, pois, da parte do Estado, incentivo e subsídio à iniciativa privada na geração de empregos e na educação. A expressão Estado forte pode muitas vezes camuflar o significado de um Estado gigante que não adota o princípio da subsidiariedade. Governos, tanto federais como estaduais e municipais, que detêm a maioria dos empregos na sociedade, onde a maioria vive em função do governo e dele depende. Estes Estados são realmente Estados gigantes que não adotam o princípio da subsidiariedade. E uma última reflexão diretamente sobre as eleições. Nem sempre vence as eleições quem merece, nem quem deveria vencer. Por quê? É a grande discussão sobre a verdadeira representatividade. Muitas vezes o povo vota influenciado pela propaganda, pelos formadores de opinião, pelas pesquisas, sem muita reflexão e conhecimento pleno do que significa o seu voto. Nós temos que ter coerência no que vamos fazer. E aqui olhar para Jesus. Jesus foi condenado à morte a pedido da maioria da população. Mas por que Jesus perdeu essa eleição? A morte de Jesus foi realmente o desejo da maioria do povo? Jesus, tão querido por todos, cercado pelas multidões, aclamado pela população ao entrar em Jerusalém, foi condenado por esse mesmo povo cinco dias depois. Ou será que esse povo foi manobrado por uma minoria ruim, mas muito hábil? O evangelho diz que os chefes, os manipuladores de opinião, influenciaram o povo a que pedisse barabás e condenasse Jesus. Ele mesmo, ao morrer na cruz, pediu por eles perdão ao Pai, dizendo que eles não sabiam o que faziam. Já não eram mais povo. Tinham se tornado massa. Uma ocasião para se perceber a diferença entre povo e massa são exatamente as eleições. Quem vota em quem grita mais, dá mais dinheiro, agrada mais, é povo ou massa? Quem vota sem refletir ou raciocinar, quem é levado só pela propaganda e não pela verdade e pela razão, é povo ou massa? É homem ou irracional? Meus irmãos, votemos como povo e não como massa, conscientes da grande responsabilidade que o nosso voto tem para o bem de todos. e que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto